Isso vem, 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 veio pessoal, é disso que eu tô falando, mais um, parei e paramos com chave de ouro pessoal, conseguimos aqui muita coisa E olha só pessoal, a gente tá aqui agora no nosso querido mouse pra gente começar aqui a testar o ratinho que eu gosto bastante pessoal Então já sabe meus amigos, deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever, nem de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias e eles são bem legais, com as melhores estratégias aqui do dia da semana, jogadas secretas E pessoal, quem mais comentar e o melhor comentário vai tá cada um ganhando uma banca aqui nos nossos queridos jogos E pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo na tela, meus amigos perfeitos, deixa eu falar uma coisa pra vocês Esses jogos aqui só são permitidos pra maiores de 18 anos, você não pode jogar se você não tiver Então vamos lá pessoal Vamos começar aqui, que a gente tem muita coisa pra fazer hoje Lembrando pessoal, eu conheço muito bem aqui o mouse e eu gosto muito dele E a gente vai conseguir começar a dar uma boa aquecida no ratinho Olha só, já conseguimos pessoal, logo de cara, essa combinação aqui já me deu muita alegria Vamos subir aqui logo de cara e vamos começar aqui a nossa querida rodada perfeita E vamos pessoal, em busca de forrar simplesmente maravilhosamente bem Vamos ver aqui pessoal, que a gente vai conseguir Olha só, beleza Conseguimos isso, essa combinação aqui foi muito legal Vamos ver aqui pessoal, solta Já soltou aqui o rato da sorte E vamos ver aqui se a gente vai conseguir alguma coisa boa Ai meu Deus, aqui não veio Vem bombinha, vem bombinha Ah, não veio bombinha Vamos ver aqui pessoal, vem, 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 vem Ah, não veio também pessoal Agora vai vir, por favor Não veio, veio laranja pessoal Eu não quero isso aqui, para Vai embora Isso, foi embora Não entregou Isso, vem, vem, vem Veio pessoal Olha só quanto que a gente já conseguiu pra começar o vídeo com chave de ouro Muito bom pessoal A gente tem muita sorte no nosso querido ratinho aqui Que eu gosto muito dele E boa Tá começando a fazer aqui várias ligações Eu vou pessoal, começar aqui a testar alguns giros extras aqui pra gente Pra ver se começa a entregar mais um pouquinho, né Por causa da nossa boa maré de sorte que a gente tá Vamos ver aqui, já vai vir outro? Já veio outro pessoal A gente tá muito bom mesmo, de verdade Olha só, não veio nada, ainda bem Aqui também não veio nada Isso, vem, 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 veio pessoal É disso que eu tô falando Mais um A gente tá muito forte aqui no nosso querido rato Eu adoro ele pessoal, eu adoro A gente tá fazendo aqui muitos resultados Ah tá Se viesse outro aqui eu ia ficar maluquinho da cabeça pessoal Mas bem A gente já conseguiu aqui muitas coisas pessoal A gente só vai rodar aqui Eita Se viesse de novo a gente ia ser muito bom Então agora pessoal, eu acho que eu vou parar simplesmente Quando chegar lá perto da casa dos 40 Porque a gente já vai ter terminado aqui essa rodada maravilhosa que a gente teve Não é? Boa Parei E paramos com chave de ouro pessoal Conseguimos aqui muita coisa Olha só O vídeo pessoal Não tem nem tipo 4 minutos E a gente já conseguiu muito resultado A gente tá muito forte aqui pessoal No jogo aqui do ratinho que a gente detona Eu gosto bastante de gravar ele também Olha só aqui A gente tá conseguindo muita coisa pessoal Vamos continuar aqui Rodopeando Eita Já entregou aqui também com o mínimo Vamos ver aqui se a gente vai conseguir uma coisa boa Aqui não veio Vamos ver aqui também Aqui não veio nada Aqui não veio nada E Ah, não tá vindo nada pessoal Boa Conseguimos aqui pessoal Pelo menos o basiquinho aqui Pra gente Não é bem o que a gente queria Mas pelo menos Tá entregando pessoal O mais importante é entregar Olha só que beleza Agora pessoal Que a gente já fez isso tudo A gente já pode Tá esperando aqui Alguma combinação um pouco mais legal Pra gente Eita lasqueira pessoal Boa A gente tá tendo muita sorte hoje Isso aqui Me deixa muito feliz Agora pra gente Continuar aqui as coisas certas Vamos colocar aqui Uma subida muito boa Vamos ver aqui pessoal Que a gente vai conseguir encontrar Olha só Aqui a gente conseguiu muita coisa Vamos ver aqui Olha pessoal Caramba A gente tá conseguindo aqui Muita coisa legal Boa Conseguimos isso Vamos continuar aqui pessoal Beleza Olha aqui Boa A gente tá conseguindo muita coisa mesmo A gente já teve muita sorte A gente tá tendo mais ainda Olha só Caraca Por que que não veio pessoal Três ratinhos Um atrás do outro Fazendo uma combinação hein Eu nunca consegui Essa combinação aqui no mouse Então ia ser a primeira vez Que a gente ia conseguir Olha só pessoal A gente tá conseguindo muita coisa mesmo Será que a gente vai conseguir mais ainda Eu não faço a mínima ideia pessoal Mas a gente tá conseguindo muita coisa Vamos ver aqui Olha só pessoal Eu acho que agora A gente tá com uma mara de sorte Um pouquinho menor Porque olha A gente já rodou muitas vezes E não entregou nenhum bônus Então pessoal Eu vou jogar aqui Até um pouquinho mais pra baixo Vamos ver Olha olha pessoal Eu achava pelo menos Que eles iam entregar aqui Mais alguma tentativa Nessa parte Eu acho que agora pessoal Eu acho que a melhor opção Que a gente pode fazer É entregar Que a gente perdeu E a gente não conseguiu Forrar nem um pouquinho Nessa parte né Porque se a gente ficar tentando Rodar tudo Pode ser que a gente nem consiga Muita coisa Não é Ai 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 pessoal Nessa hora aqui Eu fui meio burro Ok Infelizmente Mas isso aí acontece Pessoal A gente tem que ter Gestão Perfeita Pra gente não se ferrar Porque do mesmo jeito Que o ratinho entrega Ele tira Se você achar Que você é muito brabo Entendeu Então Vamos ver aqui Será que a gente vai conseguir Agora uma ligação próxima Eu não sei Porém a gente não pode perder Pessoal O que a gente começou Boa Ele já entregou Aqui pra gente Pessoal Isso aqui Será que a gente consegue Uma combinação incrível Boa pessoal Conseguimos mesmo Uma combinação legal Aqui E olha Eu não gosto Eita lasqueira Dois Ah tá Vamos esperar aqui Outra combinação Legal Então agora A gente já pode subir Vamos subir aqui Mais um pouquinho E vamos começar A rodopiar de novo E vamos ver aqui Se a gente consegue Pessoal Alguma combinação Incrível Vai entregar Ah pessoal Ele não entregou Mas ok Acontece né pessoal Acontece Vamos ver aqui Entrega Entregou pessoal Caraca Ele tá soltando muito Roda da fortuna Né pessoal Tá muito bom Pra gente aqui Olha boa Conseguimos completar Pelo menos né Não veio o que a gente queria Mas a gente conseguiu Até fazer aqui Boas combinações E bem pessoal Eu não quero perder Tudo que a gente Conquistou Então A gente não vai Rodar tudo Dessa vez A gente tem que Sair pelo menos Aqui Com um bom lucrinho Pra gente Não é Então vamos ver aqui Olha Minha nossa Pessoal A gente pode Tá em apuros Agora Se não vier Coisas boas Pra gente Olha aqui Beleza Vamos ver Ai 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 Pessoal Assim tá ficando difícil Vamos ver aqui Beleza Eu acho pessoal Quando chegar nos 50 Eu vou parar Vai Vem Vai Entrega alguma coisa Cara Boa Pelo menos entregou Isso aqui Mas ele não tá entregando Da forma que ele tava Antes pessoal Então Eu acho que agora É bom a gente parar Vou parar agora E bem meus amigos Vamos continuar aqui Até ver se a gente vai conseguir Melhorar um pouco A nossa situação Porque devido A nossa gestão Meia ruim A gente perdeu aqui Muita coisa Mas lembrando pessoal Não só basta As estratégias Vocês tem que ter gestão Na nossa querida banca Entendeu Se isso aqui não acontecer Vai ficar complicado Boa Pelo menos A gente voltou aqui A ter esse bônus Ah beleza Pessoal Eu achava que entregar Com a gente No mínimo de novo Eu ia ficar muito bolado Pessoal Ok Vamos ver aqui Continuou entregando A gente tá bem aqui Pessoal Vamos subir tudo E agora Vamos atrás pessoal Do que a gente sempre gosta Vem entrega pra gente Entregou pessoal Por favor Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro Por favor Entrega pessoal Ah não entregou nada Pessoal Entregou só o básico Aqui pra gente Que não era bem O que eu queria por aqui Boa pessoal Era disso que eu tava falando Que já vai dar Uma boa ajudada Aqui pra gente Beleza Beleza Aqui tá muito bom Vamos ver aqui O que a gente vai conseguir Olha 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 Beleza 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 Vamos ver Vamos ver Ah pessoal Até agora Até agora não veio nada Vamos ver aqui pessoal O que a gente pode conseguir Olha pessoal Boa Conseguimos fazer aqui As coisas completas E aqui também E eu acho pessoal Quando chegar perto Da casa dos 50 Eu vou parar Porque eu não tô afim De perder tudo Que a gente conquistou aqui Então Vem logo dois aqui Que é bom Ah pessoal Se tivesse vindo Três um do lado do outro Ia ser muito melhor Mas como não veio Não tem problema Olha só Aqui pessoal Vamos ver aqui Ah não veio também Aqui também não veio Vamos ver aqui Olha Ah pessoal Vários amendoins Ah eu não gosto Quando vem amendoim não Porque vem muito pouco Pessoal Muito pouco mesmo Mas pelo menos pessoal A gente conseguiu Muita coisa por aqui E bem meus amigos Esse daqui foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever E de ativar o sininho Que isso é mega importante Tchau E aí E aí E aí E aí E aí